Olha, como é que foi o interrelacionamento entre as famílias Ben Ross, Coen, Brigham? Brigham? Warnon, Lana, em Santo Antão. Como é que foi? Sim, eles eram muito íntimos. Eles viviam uma irmã menta. Era muito chegada aos outros botecos. Enfim, eles, na verdade, despaisaram-se. Vieram do Marrocos para Cabo Verde. De modo que viviam irmã menta. Eles eram quase todos comerciantes. O Sr. Abrão Brigham era um bom comerciante. Não sei bem se era na ponta do solo ou lá na vizinha população. Os Coen na ponta do solo. E etc, etc. E eles, é claro, também expandiam-se. Por exemplo, na praia. Em São Vicente. E os Benoliel, você disse que você lembra do Sr. David. Eles estavam principalmente na Boa Vista. Sr. Abrão, Benoliel. Eu conheci, na Boa Vista, o Sr. David Benoliel. Uhum. Casado com a Dona Bibi de Carvalho. Daqueles carvalhinhos de São Vicente. Uhum. Ela era tia. É tanto que aqueles carvalhinhos tratavam o Sr. David por tipo, por afinidade, não? Casado com a Dona Bibi. Eu conheci bem a Dona Bibi também. Eu conheci bem o Sr. David. Já. Homem maduro. Bastante maduro mesmo. Mas ainda... Toda atividade. Era o maior comerciante. E era mesmo considerado. Era ele na Boa Vista. Então, na Évora. Na Índia de Mãe. Era considerado. Era o rei. O rei de Boa Vista, dizem. Pois é, sim. Muito bem visto. Tudo. Comércio. Indústria. Barco. Pesca. Eu tinha barcos de pesca. Uhum. Pá. Já. Pou e o reino. Não é barco. Não é motora. E eu tinha navio então. O melhor navio. Era considerado o melhor valeiro de Cabo Verde. Sal rei. Sal rei. Vale. Bueno. Perito. Quintena. Co- rayas de fogalão. Uma hora. Estáseneis. Boa noite. Desíaneis. LEMENTO,